olá meninas olá meninas mais um vídeozinho da LemaCitubia parte 2 do meu dia, olha olha lá velho, o cara dando uns pega o cara dando uns pega lá, ficou essa bosta coisa bonita de ver, o amor está no ar o amor é lindo, o amor é lindo por todas as coisas que existem valorize quem está próximo de você se você não valorizar ninguém vai valorizar, o outro vai valorizar o cara o cara o cara o cara o cara o cara vai fazer o atendimento VIP o cara o cara o cara a o para millimeters o cara o cara o cara é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL